Em Coronel Fabriciano, um homem foi preso por tráfico de drogas e receptação de bens furtados, né? Aí ó, com ele a polícia encontrou drogas e parte das semijóias furtadas em uma relogioaria no centro da cidade na última sexta-feira. É, a gente sempre fala, né, que quando acontece esses furtos, roubos ou assaltos, costuma na outra ponta estar a receptação. E aqui tá uma prova disso. Você vai contar pra gente sobre isso, né, Gisele Coronel Fabriciano? Ô Nico, a informação que chegou pra polícia militar era de que essas semijóias que foram furtadas de uma relogioaria no centro de Coronel Fabriciano estariam na casa de um homem de 43 anos, onde também estaria ocorrendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas, né? Segundo as denúncias, foram vistas ali pessoas entrando e saindo da residência. A polícia foi até o local checar as informações que foram passadas de forma anônima. Chegando lá, a polícia encontrou o suspeito e foi localizado uma balança de precisão, cinco pinos de cocaína, cinco buchos de maconha e aí as semijóias. Onze pulseiras, brincos e também um pingente. Todo este material foi levado pra delegacia de polícia civil e o homem de 43 anos foi preso por suspeita de participação neste furto na loja e também por envolvimento no tráfico de drogas. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação. É, não tem como, né, Gisele? A pessoa faz esse tipo de furto, ninguém vai lá fazer o furto pra usar o produto, né? É, faz porque sabe que tem alguém na receptação, é, e a polícia tem que coibir se a receptação também é crime, né? E é associação criminosa, né? Ainda cabe isso, né? Cabe isso aí. Se provar a relação entre um crime e outro, né? Pode configurar aí até formação de quadrilha, por que não? Obrigado a Gisele Ferreira, daqui a pouquinho ela volta no BG.